Hoje venho cá a falar o que é que, para mim, realmente são os Lazy Men S League. E, portanto, não é por acaso que escolhi este local aqui em Portimão, perto de um centro comercial. E vi esta carrinha e realmente é isto que simboliza para mim os Lazy Men S League. Portanto, é uma união. Somos unidos, somos um grupo, somos realmente uma companhia, ok? Que temos uma visão e a visão é ser... atingirmos os nossos objetivos, os nossos sonhos. E é assim, todos juntos, conseguimos realmente com mais facilidade do que fôssemos somente uma pessoa. Portanto, é isso que define a nós, como os Lazy Men S League. E é isto que eu quero transmitir a quem está nos a ver, ok? Tu que estás aí, identifica-te com este grupo. Estamos aqui todos para te ajudar. E ser diferente faz toda a diferença, ok? Não te deixes ir por aquilo que os outros dizem, mas faz com que sejas diferente. Lutes por aquilo que tu gostas, pelos teus sonhos e pela tua liberdade, ok? É isso que, para mim, os Lazy Men S League são algo extraordinário que eu realmente há muitos anos andava à procura. Somos unidos, ok? Deixo-te aqui este vídeo e até ao próximo. Tchau, tchau. Até já.